E por isso ele vai fazer na sua vida, porque ele é fiel, José ali passando por várias provações, por vários obstáculos Um dos obstáculos que ele enfrentou foi através dos seus irmãos, quando jogou ele num buraco, aonde ali que ele perecia Para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse padecer e os projetos de Deus pudesse ser frustrado na sua vida Porque estava sendo direcionada por Deus, sabe o que é isso? Quando às vezes, muitas vezes você está imaginando, olha eu estou num lugar sem saída Mas sabe aonde vinha a saída de José? Não era por aqui, não era por ali, não era por aqui Mas era por ali, por onde ele tinha sido lançado, a sua exortação vem de cima Porque José esperava em Deus, e quando nós esperamos em Deus, vem de cima, começa a derramar sobre a nossa vida Agora quem Deus usa, Deus usa um comprador de escravo, Deus usa aquilo que às vezes é inesprezável Aonde nós abrimos Deus não vai usar, é ali que Deus vai levantar Aonde nós não imaginamos, vem o mistério de Deus Aonde nós não esperamos, Deus começa a levantar, falou olha, enviou ali um dos seus irmãos Falou olha, José não vai morrer, em vez de nós matar, vamos vender como escravo Não importa irmãos, às vezes você tem pensado assim, a luta está tamanha, a dificuldade está tamanha Mas não expressa, se você mesmo que você está sendo direcionado ao Egito Mas sabe de uma coisa, Deus vai usar alguém para que você não pereça Para que você não passe por dificuldades, sabe porquê? E às vezes, muitas vezes nós passamos desapercebidos Deus está querendo usar, olha, é dali, às vezes está do nosso lado Jamais, nós vamos imaginar que a nossa solução vem daquele lugar Mas isso é projeto de Deus, Ele tudo fará Tudo, Ele fará E Ele foi vendido para o Egito, através de um comprador de escravo, entrou no Egito Ele entrando ali no Egito Ele foi lançado ali em muitas prisões, não vamos expressar que o tempo não nos espere Mas quando Ele entrou ali, Ele foi condenado injustamente Ele foi de todos os lados, cercado, jangado na prisão Mas José sabia que a sua direção, a sua direção, Ele estava sendo conduzido por Deus O homem e a mulher de Deus, que sabe que a sua vida está sendo direcionada por Deus Ele sabe que o momento certo, a hora certa, determinado certo Deus se levantará e vai exaltar Sabe porquê? Porque às vezes você está passando por momento É para que quando chegar o dia da sua exortação Deus vai ver aonde, Deus vai levantar pessoa Para ir te levantar, colocar do teu lado Para te estender a mão E te levantar Porque Deus usa as pessoas E quando José entrou ali, Ele estava na prisão Deus começou a usar Ele até mesmo Na cadeia onde Ele estava na prisão Sabe porquê? Irmão, Deus, que às vezes Você está passando por uma dificuldade E Deus quer te usar Deus quer te conduzir nessa dificuldade Ele quer ajudar alguém Às vezes você está passando por momentos difíceis Mas Ele está do teu lado E chega alguém Às vezes até mesmo com o mesmo problema Com a mesma situação Deus quer que você levanta a tua voz e diz Olha, Deus é na tua vida Não é porque você está passando por isso Que você não vai receber a vitória Porque a vida de José Não dependia do homem Mesmo na prisão Deus usou para revelar sonhos E os sonhos dele Ele estava preso E os sonhos de José Quem sabe Tem alguém nesta noite Que pensa assim Deus revelou sonho na sua vida E você diz Como é que eu vou Trazer uma palavra para alguém Sendo que meu sonho Eu estou numa prisão Eu estou Preso entre quatro paredes E os meus sonhos Irmão, seus sonhos São os sonhos de Deus Deus tinha sonho para José Ele tinha que estar lá Porque se ele não estivesse lá Quem sabe aonde você está É porque Deus permitiu que você estivesse Então levanta a tua voz E começa a profetizar na sua vida Na vida da tua família Na vida do teu pastor Na vida do teu vizinho Na tua vida Até mesmo na tua própria vida O teu sonho estará realizado Porque Deus fará tudo José ali então Ele começa ali agora Mesmo ali na prisão Em revelar sonhos E chega um dia que Ele é Chamado a presença do rei Para desvendar um sonho Do rei Daquelas espigas Daquelas vacas magras Interessante que Quando ele chega na presença do rei Ele Não respondeu por si próprio Ele falou Olha eu vou consultar o meu Deus Eu vou consultar a direção de Deus Irmãos Às vezes e muitas vezes Eu gosto sempre de falar Eu gosto de ouvir muito Irmãos Né Ouvir muito para responder algo Porque primeiro nós temos que consultar O nosso Deus Porque a nossa vida Está na tua direção de Deus Está na direção de Deus José foi consultar a Deus E Deus deu a revelação a ele E então agora Chega o tempo de Deus Começar a exaltar José Abaixo do reinado Era o Do rei Era José E então ali agora E os sonhos Já imaginou Os seus irmãos Aqueles homens Que estavam na prisão Se ele não tivesse Passado por ali Quem sabe Irmãos Às vezes nós Passamos por situação E às vezes nós Calamos nossos lábios Conformamos Com a situação Que nós estamos José mesmo na prisão Ele tinha uma palavra Para exortar Para que Deus Pudesse fazer na vida E quem sabe Ali ele adquiria Muita experiência Nós temos que aprender Eu aprendi muito Com um pastor meu Ele disse Que nós temos que aprender A tirar força Das fraquezas E José aprendeu Nas dificuldades Ele tirava força Aprendizado Para que ele Era na sua vida E Deus ali começou A fazer tudo Na vida dele Porque Este salmo Estava englobado Deus tudo fará Na minha E na sua vida Sabe por quê? Porque a sua vida Está na direção de Deus A sua vida A sua família Não importa Meu irmão Você encontramos Dificuldade aqui na terra Isso é Normal na vida Do crente Mas nós não devemos Conformar Nós temos que Ter uma visão Que iremos vencer Que Deus vai se levantar Que Deus vai dar O brado de vitória Ora que a janela do céu Começar a abrir Sobre a sua vida Não tem palavra Porque ele está No controle Ele está na direção Ele está na direção De todas as coisas Às vezes Irmãos Nós temos vivido Muito Nós temos vivido Momento de murmuração Nós não devemos De murmurar Devemos começar A profetizar Devemos falar Assim Olha Hoje eu estou Passando por isso Mas amanhã É um novo dia Amanhã É uma nova história Amanhã Pode ser mudado O quadro O quadro da nossa vida Pode ser mudado Sabe por quê? Porque Deus Tudo fará Na mim E na sua vida Eu vou dar um pequeno Testemunho Para encerrar Irmãos Eu estava conversando Com minha esposa O ano passado Eu estava passando Pelo processo E ela diz agora Ela falou para mim E falou assim Agora Como nós damos Diremos fazer Eu quero que nós vamos fazer Vamos esperar em Deus Vamos descansar em Deus Nós estamos no caminho de Deus E quando nós estamos No caminho de Deus Ele se levanta Quando foi dois dias A solução bateu na nossa porta Sabe por que é isso irmãos? Eu estou contando isso aqui hoje É para exertação do nome do Senhor Quando foi três dias depois As portas começaram a abrir Começaram a escancarar Eu disse E ela disse Olha Eu disse para ela Como nós somos miseráveis Na presença de Deus Mas como é bom Ter um Deus que vela Pela sua parada Mas quando nós estamos Está aí Entrega o teu caminho O Senhor E Ele tudo fará Na minha vida E na sua vida E Deus pode me mostrar Nesta noite Às vezes Meu irmão Ou minha irmã Você tem clamado Você tem pedido E às vezes Até tem pensado assim Olha A minha vida É só vida de luta Mas eu quero dizer Às vezes É a luta Que você está passando É porque Deus Quer te usar É no meio Da tempestade Deus quer te usar Como profeta Para determinar Sobre a vida Das pessoas Não importa O que as pessoas Pensam O que importa É o que está No teu coração Então começa A ministrar Na tua vida Nós estamos Numa campanha Ao início do ano Então começa A profetizar Para a pessoa Diz Olha Cadê o teu sonho Você fala assim O meu sonho Está no Senhor E Ele vai realizar O meu sonho Está em Deus Deus vai realizar Às vezes A pessoa diz Olha não vai Você está aqui Passando por isso Mas meu sonho É Deus Deus quer ver Isso nos teus lábios Não conforme Não baixa a cabeça Não baixa a cabeça Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o inimigo Na vida de José Não foi diferente Seus irmãos Queriam que ele Baixasse a cabeça Queriam que ele Pensasse Que ele era um derrotado Que ele era um fracassado Que Deus tinha mentido Para ele Quantas vezes Pastor Nós encontramos Pessoa Com os seus sonhos Frustrados Sabe por quê? Porque tem dado O que o profeta Timota diz As fábulas Né? Tem dado Ouvido as fábulas E deixa De falar aquilo Que Deus pôs no teu coração Deus quer te direcionar Deixa Continua deixando Deus Te direcionar E você vai ver O que Deus faz Na sua vida E eu quero agradecer A Deus Por essa oportunidade E a oportunidade Que foi me concedida Nesta noite E receba Da parte do Senhor Em nome do Senhor Jesus Jesus